Ouvido ao palco, Manuel Rubio, por favor, um salve de palmas. Aplausos Ouvido a Uribe, esta noite vou tocar música mexicana para orar. Vou começar com música de 1776, do Dr. Antonio Vargas de Luzmar, dos sonatas. Aplausos Ouvido a Uribe, esta noite vou tocar música mexicana para orar. Aplausos Ouvido a Uribe, esta noite vou tocar música mexicana para orar. Aplausos 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 Amém. 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 Amém.